DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. 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 Mas agora todo mundo quer dançar Você não poderá, não me mora, agora todo mundo quer dançar Tira o pé no chão, galera Carrocha, vai! Carrocha, esse é o barulho, meu irmão Olha, tá vindo aí você que fica aí parado Junto-se a nós que faz o que é do lado O trem é muito bom, é gostoso demais Eu quero ver, eu quero ver como é que faz Tá vindo aí você que fica aí parado Junto-se a nós que faz o que é do lado O trem é gostoso, né? Então vamos sonhar, vem! Olha que agora todo mundo quer dançar Você não poderá, não me mora, bota Agora todo mundo quer dançar Agora todo mundo quer dançar Alô, galera, tira o pé no chão, ô! Olha que agora todo mundo quer dançar Olha que agora todo mundo quer dançar Tá vindo aí você que fica aí parado Junto-se a nós que faz o que é do lado O trem é muito bom Agora todo mundo quer dançar Agora todo mundo quer dançar Surigando, se estregando, se estregando o chão, levanta ão, ô! Rapaz, deu mofo, deu mofo Seu ala do forró Forró de Almeida Mófudeu, Mófudeu Me fudeu lá no tapete, olha a água e correu Mófudeu, Sem parar Me fudeu em todo canto, até em cima do papar Mófudeu, Mófudeu Me fudeu lá no tapete, olha a água e correu Sem parar Me fudeu em todo canto, até em cima do papar Eu falei pra ela, amor, deixa cá, o tapete está molhado, acabou de lavar Ela é deimosa, não me atendeu, mas eu colo a água dentro, olha só o que aconteceu Mofudeu, mofudeu, me fudeu lá no tapete onde a água escorreu Mofudeu, sem parar, mofudeu, todo canto até ensino de jantar Mofudeu, mofudeu, me fudeu lá no tapete onde a água escorreu Mofudeu, sem parar, mofudeu, todo canto até ensino de jantar Mofudeu, mofudeu, me fudeu lá no tapete onde a água escorreu Mofudeu, mofudeu, me fudeu, todo canto até ensino de jantar Mofudeu, mofudeu, me fudeu lá no tapete onde a água escorreu Mofudeu, sem parar, mofudeu, todo canto até ensino de jantar Eu falei pra ela, amor, deixa cá, o tapete está molhado, acabou de lavar Mofudeu, mofudeu, me fudeu lá no tapete onde a água escorreu Mofudeu, mofudeu, me fudeu lá no tapete onde a água escorreu Mofudeu, sem parar, mofudeu, todo canto até ensino de jantar Quem gostou faz barulho Beleza? Vamos agradecer essa galera bonita que marcou presença Que sempre com nós do início ao fim, né, véi? Com certeza Pra nós vocês é tudo Porque sem vocês nós também não somos nada Então, gente A gente fica agradecendo de coração Obrigado por tudo Vocês estão junto com a gente nessa, vai lá, ó Cantando, vibrando com a gente A primeira vez nosso DVD E se Deus quiser, espero que isso seja legal Vai ter algumas falhas, mas a gente consegue esse trem Beleza? Aquele abraço pra toda a galera de Pranautina Em geral Um beijo, gente, de coração A gente quer agradecer essa festa bonita Nosso amigo Moraes Aquele abraço promovendo essa festa Nosso amigo Botão Aos nossos empresários aí, Irões, Chico, né? Com certeza Por fazer esse trabalho bonito acontecer Mão da brazão pra mostrar da pousada, sol e lua No Vale da Mãezém Tchau Vamos nessa, gente Tchau Vejo vocês aqui com Deus Vamos, gente Olha, Jovinha A voz De noite, dia Só na purgaria Hoje toca só pra ver a vacaceira E a galera passa o som, levanta a cor A mulherada vai fazendo caladeira Mas dá pra ter dinheiro assim Eu pareci que pode, tá bem E me chamei com o nosso cara, não vai bem Eu tô no clima que não dá mais pra parar E quando ver essa gostosa vai rolar É bola pra frente, é bola pra trás Mexe gostoso que eu quero mais E me chamei com o que eu quero mais E me chamei com o nosso cara, não vai mais pra ter dinheiro assim É bola pra frente, é bola pra trás Mexe gostoso que eu quero mais E me chamei com o nosso cara, não vai mais pra ter dinheiro assim E se liga gostoso aí Tiro pra do chão Simbora no forró É bola de Só não vai orar, não vai dançar Bora É pra dançar, dançar sem dor Com saco, corriginho Roxo, gado de symptoms É pra dançar e continuar Santa noite inteira até o dia gariar É pra dançar, dançar sem dor Com saco, corriginho Roxo, gado de symptoms É pra dançar e continuar Santa noite inteira até o dia gariar Bate palminha, dá dois passinhos pra frente Eu gosto como é que faz, vem a dançar com a gente Assim como um mico, dá dois passinhos pra trás E a dançar com a gente, eu vou mostrar como é que faz Sapatinho, vai dançando Com o copinho solto, rodando, rodando Vem, vai na frente, vou atrás, atento Pra aprender a dançar, ligar com esse movimento É pra dançar, dançar sem dó Passar com a forra, ginga no chugado do forró É pra dançar e continuar Santa noite inteira, até o dia cariar É pra dançar, dançar sem dó Passar com a forra, ginga no chugado do forró É pra dançar e continuar Santa noite inteira, até o dia cariar Vamos dançar, galera, tudo tá no chão Vai, 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 vai Suíga, galera, é gostoso É pra dançar, dançar sem dó Passar com a forra, ginga no chugado do forró É pra dançar e continuar Santa noite inteira, até o dia cariar Bate palminha, dá dois facinhos pra fundir Eu mostro como é que faz Venha dançar com a gente Assim como um mico, dá dois facinhos pra trás Venha dançar com a gente, eu vou mostrar como é Faz um sapatinho Vai dançando, com o copinho solto, rodando e revolando Ele vai na frente, eu vou atrás, atento É pra dançar, dançar sem dó Passar com a forra, ginga no chugado do forró É pra dançar e continuar Santa noite inteira, até o dia cariar É pra dançar, dançar sem dó Passar com a forra, ginga no chugado do forró É pra dançar e continuar Santa noite inteira, até o dia cariar Suíga, galera, é gostoso Vai, 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 vai Maravilha Vivo demais Essa é a galera que é mais viva Forra, ginga Alviva Agora show eu pra vocês A dança da batia, galera Faz viva, vai, vai Ela me pegou Vai, vai, vai Está sozinha Hoje eu levo ela Bota a notinha Ela é danada Isso, doidão Vamos na notinha Eu sou um botãozinho Para o forró Hoje a noite é minha Hoje eu levo ela Na garota da notinha O santa notinha O santa notinha Hoje lá na rua A danada é só minha O santa notinha O santa notinha Hoje no forró A danada é só minha O santa notinha O santa notinha Hoje lá em casa A danada é só minha Cada galera Tira o santa notinha Vai, vai Maravilha Que sonho você Ela me ligou Fala o espaço assim O santa notinha O santa notinha Ela é danada Isso, doidão Vamos na notinha Eu sou um botãozinho E para o forró Hoje a noite é minha Hoje eu levo ela Na garota da notinha O santa notinha O santa notinha Hoje lá na rua A danada é só minha O santa notinha O santa notinha Hoje no forró A danada é só minha O santa notinha O santa notinha Hoje lá em casa A danada é só minha O santa notinha O santa notinha Hoje lá na rua A danada é só minha O santa notinha O santa notinha Hoje no forró A danada é só minha O santa notinha Nossa, tá maldinha Calma aí, galera, me prolete Alô, mulherada, vamos dançar Tira o pé do chão Alô, galera, suia Vai, 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 vai Olha aqui, mulherada Calma aí, o balanço que ela faz Quando dança, dança Nosso corpo vira mess Faz o que quer Essa menina é um avião de mulher Tira o pé, vai, vai, vai Que mulher é esse, meu boy? Bora, Jaraína Quando ela chega e entra no salão A galera pira, ela chama a atenção O meu chão de pó, seu jeito de dançar Até os nossos acompanhados param pra olhar Enquanto eu tô pirado Nos movimentos dessa mulher Quando ela balança Eu fico doido, doido pra entrar na dança Olha aqui, mulherada, o banho balanço E ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Faz o que quer Essa menina é um avião de mulher Olha aqui, mulherada, o banho balanço E ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Faz o que quer Quando dança, dança Quando ela dança Quando ela mexe Fica na memória Você nunca esquece Quando ela dança Uma coisa é certa Deixa na charada E boca aberta Quando ela dança Quando ela mexe Fica na memória Você nunca esquece Quando ela dança Uma coisa é certa Janaína Rosa Olha aqui, mulherada, o banho balanço E ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Faz o que quer Essa menina é um avião de mulher Olha aqui, mulherada, o banho balanço E ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Bola, deixa eu ir Suriga Alô, blotinho Bola, suriga Galera, bora, bora Bola, bora, 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 bora Bola, bora, 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 bora Bola, bora, bora, bora Bola, bora Quando ela chega E entra no salão A galera tira Ai, meu Deus Começou de bola Só jeito de dançar Até os machos acompanhar E o cara vai olhar Como eu tô tirado Os movimentos Essa mulher Me ajuda Quando ela balança Eu fico doido, doido pra entrar na dança Olha aqui, mulherada, o banho balanço Que ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Faz o que quer Essa menina é um avião de mulher Olha aqui, mulherada, o banho balanço Que ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Faz o que quer Essa menina é um avião de mulher Olha aqui, mulherada, o banho balanço Que ela faz Quando dança, dança Faz o que quer Essa menina é um avião de mulher Olha aqui, mulherada, o banho balanço Que ela faz Quando dança, dança Balança o corpo vira mess Faz o que quer Essa menina é um avião Quando ela dança, quando ela mexe Fica na memória, você não quer esquecer Quando ela dança, uma dança certa Deixa uma charada e boca aberta Quando ela dança, quando ela mexe Fica na memória, você não quer esquecer Quando ela dança, uma dança certa Deixa uma charada e boca aberta Olha que mulher, olha o balanço que ela vai ser Quando ela dança, dança o corpo, vira mexe Faz o que quer, essa menina é um avião de mulher Olha que mulher, olha o balanço que ela vai Quando ela dança, dança o corpo, vira mexe Faz o que quer, essa menina é um avião de mulher É porra, chega! Olha o carulho aí, galera! E esse é o swing! E esse é o swing! Estar com essa traveira vacaceira E a galera faz o chão levando a porta A galera tá fazendo a queda deira Mas leva a quente e leva assim que foi pra mim Estar com essa traveira vacaceira E a galera faz o chão levando a porta Mulherada me fazendo quebradeira Eu quero dançar, abraço e venci, ó Eu tô dançando com o ladinho do meu bem E no chamego nosso caro vai e vem Eu tô no clima e não tá mais pra parar Eu quero ver a mulherada rebolar Rebola pra frente, rebola pra trás Veste gostoso que eu quero mais Quero que quero a rachada gostosa Rebola pra esposa Rebola pra frente, rebola pra trás Veste gostoso que eu quero mais Quebra que quebra Alô, galera, ali pra lá, tira o bumbum, suiga Tira o bumbum, suiga É sucesso É sucesso do primeiro do meu bem Alivei Bora, galera, arrasta aí Vai, vai Eu estou dançando com a beira, bagaceira E a galera, e aí? A mulherada me fazendo quebradeira Mas bota que de é assim Eu estou dançando com a beira, bagaceira E a galera faz o chão e levanta a porta Mulherada me fazendo quebradeira Bota que de é assim que fica bom Eu vou dançar com o ladinho do meu bem E no chamego nosso caro vai e vem Eu tô no clima e não tá Agora eu quero ver a mulherada Eu sou engano, vai Rebola pra frente, rebola pra trás Veste gostoso que eu quero mais Quebra que quebra a rachada Cadê a mulherada que já não gostou, vai Rebola pra frente, rebola pra trás Veste gostoso que eu quero mais Quebra que quebra a rachada Alô, galera, tira o segura Tira o caco, show Vai, 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 sucesso Maravilha Que lindo Sacar, vai, aí já pira Prepara, prepara É sucesso, meu irmão Agora é o seguinte, PJ Bora, tome Eu vou rachada Eu vou rachada Alguém Balança, galera De noite, tia Só a pataria Eu vou rachada Eu tô querendo ter você Tô querendo te amar Tô querendo ter você Tô querendo te beijar Tô querendo te amar E fazer amor Lá na cama com você Eu vou Tô querendo ter você Tô querendo te amar Tô querendo ter você Tô querendo te beijar Tô querendo te amar E fazer amor Lá na cama com você Eu vou Atirando tudo Tira pra fazer Tira, tira Alcinha Vem devagarinho, vem paixão Dá um beijo carado, me mostra o seu Pode ir ao meu estudo, tira por você Tira, tira a mãozinha Vem devagarinho, vem paixão Dá um beijo carado, me mostra o seu É beijo na boca, é beijo nos bravos É beijo, beijo no amor É beijo na boca, é beijo nos bravos É beijo, beijo no amor Aí galera, se prepara pra fazer amor gostoso Porra de ninguém, fazer amor escarado Eu tô querendo conhecer, tô querendo te amar Tô querendo ter você, tô querendo te beijar Tô querendo te amar e fazer amor Para a cama, eu sei que eu vou Tô querendo conhecer, tô querendo te amar Tô querendo ter você, tô querendo te beijar Tô querendo ter você, tô querendo te amar E fazer amor Para a cama, eu sei que eu vou Vai tirar do mundo, tira por você Tira, tira a calcinha Tira da história Vem devagarinho, vem paixão Dá um beijo carado, me mostra o seu Pode ir ao meu estudo, tira por você Tira, tira a calcinha Tira aqui, eu quero ver Vem devagarinho, vem paixão Dá um beijo carado, me mostra o seu É beijo na boca, é beijo nos lábios É beijo, é beijo, é amor escarado É beijo na boca, é beijo nos lábios É beijo na boca, é beijo nos lábios É beijo, é beijo nos lábios É beijo nos lábios É beijo, é beijo nos lábios É beijo won't beijo, é amor escarado Bora! Tá luta que é a máscara É bom demais, hein? Bola porra, jingar! De noite pro dia, soma porENS Vamos nessa Vai dar mais uma pra galera suingar Tira o pé do chão, vai, 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 vai Ei, já tá na cara, amiga Ela é louvada, mas vai ter que entrar na minha Quem disse? Sou É muito louvada, mas vai ter que entrar na minha É muito louvada, mas vai ter que entrar na minha Quem já deu o pé do mar, amiga Tá tirando onda, pra ser maravilhoso Pra me colocar, vou tirando o alzinha Vou tirando o tubo e vai descendo o alzinha Pra me colocar, tô tirando o alzinha Tô tirando tudo, tira, tira Tira, tira tudo, tira, tira, sapadinha Tira, tira tudo, tira, tira, sapadinha Tira, tira tudo, tira Ai mulher, olha, vamos tirar tudo, vai Tá na cara que ela me ama Tá na cara que ela me quer Eu vou tirando o site, não tá na cama Vou te pegar no jeito de fazer, mulher Tá na cara que ela me ama Tá na cara que ela me ama Eu vou tirando o site, não tá na cama Vou te pegar no jeito de fazer, mulher É hoje gostosa Hoje você vai virar mulher Olha a forrajinha, vou dar pra você Com o frasco Aí já vinha Olha o pepice do bumbu e guinando a bundinha Ela aprevia essa gatinha minha É muito gostosa essa pá de malandrinha Ela é malvada, mas vai ter que entrar na minha É muito gostosa essa pá de malandrinha Ela é malvada, mas vai ter que entrar na minha Deixa eu ver, deixa eu ver, mas não me demora não Tá tirando onda, tá chamando você Pra me provocar, vou tirando a luzinha Tô tirando o pibre, vou descendo a cozinha Pra me provocar, vou tirando a cozinha Tira, 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 sapadinha Tira, 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 sapadinha Aí sabe, logo é desse problema, hein, velho Olha que tá na cara que ela me ama Tá na cara que ela me quer Eu vou tirando o zait, mas tá na cama Vou te pegar no jeito de fazer Tá na cara que ela me ama Tá na cara que ela me quer Eu vou tirando o zait, mas tá na cama Vou te pegar no jeito de fazer Tá na cara que ela me ama Eu vou tirando o zait, mas tá na cama Vou te pegar no jeito de fazer Tá na cara que ela me ama Tá na cara que ela me quer Eu vou tirando o zait, mas tá na cama Vou te pegar de jeito fácil Sou doido, apaixonado por mulher Desmodelado, safado, velho e velho Eu passo o dia, eu danço na zobeira Dançando uma noite inteira, pega fogo, camaré Sou doido, apaixonado por mulher Desmodelado, safado, pode ver Sou minha responsável e também muito exigente Não doido, seu Deus é quem? Você já viu como é que é? Eu sou chegado no forró bem arrachado Com muita gente, graça no sol, lá no pé E não comigo, desde cedo, tolerado Eu sou sempre de um par de mexica O meu papo de forró, aqui tá bom Eu tenho uma olhada, meu Deus sabe que tá bom Sei lá e quem sabe como é que é Aqui tá massa e talentado de mulher Quem tá de fora não sabe o que tá perdendo Mas entre logo você não vai ficar querendo Se tá dançando, fica do jogo e dançou Calha pra dentro e venha curtir o forró Sou doido, apaixonado por mulher Desmodelado, safado, pode ver Eu passo o dia, eu danço na zoeira Dançando uma noite inteira, pega fogo, camaré Eu sou doido, apaixonado por mulher Desmodelado, safado, pode ver Sou de rosa, mas aí também muito desejante Mas eu do seu Deus é quem? Você já viu como é que é? Aí, Jampinha! Mulher gosta mais ou menos assim, meu irmão Eu sou doido, ó Eu sou doido, um forró bem arrochado Como Deus me diga, só voce é na pé E o meu amigo tem que ser nozre Ordo, ou foi só sei o meu pai, mexe, mexe O meu amigo, um forró, aqui tá bom Eu tenho uma mulher de dentro, sabe o que tá com Eu sei aí que não sabe como é que é Aqui tá massa, vai! Quem tá de fora não sabe o que tá perdendo Mas eu de novo você não vai ficar querendo Se tá cansado de tantos jogos da som Vai pra dentro e vem curtir o forró Sou doido, apaixonado por mulher Esmantelado, safado, tu pode ver Eu passo o dia, a noite, eu sou da zoeira Doçando a noite inteira, pega fogo, cacaré Sou doido, apaixonado por mulher Esmantelado, safado, tu pode ver Sou doido, apaixonado por mulher Esmantelado, safado, tu pode ver Sou doido, apaixonado por mulher Esmantelado, safado, tu pode ver Eu passo o dia, a noite, eu sou da zoeira Doçando a noite inteira, pega fogo, cacaré Sou doido, apaixonado por mulher Esmantelado, safado, tu pode ver Sou doido, apaixonado por mulher Esmantelado, safado, tu pode ver Só já viu como é que é Aí, TJ Pega fogo, camarada Aqui é assim, meu irmão Bom Quem gostou? Mais uma pra galera tirar o pé do chão Aí, TJ É a hora, é a hora, hein, velho Na mesa, conversa É a bola do pau, vem, mulher Eu vim aqui pra cantar porra Pra você dançar a ratinha no chão Pega uma gatinha, pique de café Dança uma lagadinha, me diga E no seu palco, aguentar Vou pôr de vontade E aí? Não sei o que eu vou fazer Ah, ah Ah, uma gatinha, pique de café Vem, gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco, eu vou te ensinar Vem, gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco, eu vou te ensinar Agora vai pra frente Vai pra trás Vou lá no palco Assim tá bom demais Vai pra frente Vai pra trás Vou lá no palco Vai pra frente, vai pra trás Rolando pra frente, é bom demais Vai pra frente, vai pra trás Eu vim aqui pra cantar com você dançar a garradinha no xodó Pegue uma gatinha, não pegue de bobeira Você comela a garradinha a noite inteira Eu fico nesse palco pra cantar E aí? Só sei que vou fazer a outra gatinha Vem cá, vem pra cá Sobe aqui no palco, eu vou te mostrar Vem cá, vem pra cá Sobe, na ponta Vai pra frente, vai pra trás Eu vim aqui pra cantar com você dançar a garradinha no xodó Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Rebola, não faltece, não é bom demais Vai pra frente, vai pra trás Rebola, rebola, tira o peixe Aí galera, suriga Minha janeça se chora Olha o gritinho da galera Pra ficar legal, a galera vai swingar com a gente Essa foi a marca época do carnaval, hein? Um abração pra galera de Formoso Alô, TJ, vamos nessa, vai? Nessa Alô, galera do Piauí Se joga, se joga, tira o pé no chão Alô, tira o pé no chão Simbora, tira o pé no chão Aí galera, olha só ainda Vai, vai Olha o que agora todo mundo quer dançar a porta Passando, passando, penebrando do barulho e volta Agora todo mundo quer dançar a porta Surigando, se estragando, se levantando a porta Agora todo mundo quer dançar a porta Passando, penebrando do barulho e volta Agora todo mundo quer dançar Tira o pé no chão Vai lá que chega pra cá e dança você também Vai lá em mim, eu quero dançar com o meu bem Boca e dá a galera, vai curtir o rolo Boa porra, chega aqui no mundo e fica assim Chega pra cá e dança você também Vai lá em mim, eu quero dançar com o meu bem Boca e dá a galera, tira o pé do chão, vai, tira Agora todo mundo quer dançar, porra Você não tem gerado, e aí? Agora todo mundo quer dançar, olha o swing Agora todo mundo quer dançar, porra Você não tem gerado, e aí? Agora todo mundo quer dançar, alô galera, sai do chão Suinha, suinha Boca e dá a galera, tira o pé do chão, vai, tira Se você forra, siga, alô, bala, tira, 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 tira Tira, 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 t É goçoso demais Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Tá vendo aí você e fica aí parado Junto assim é nóis e faz o que é bom O trem é muito bom Cadê a galera que você me rebotei? Agora todo mundo quer dançar a porra Fazendo penas, dando um baró, bom Agora todo mundo quer dançar a porra Vamos suingar, vamos suingar, vai! Agora todo mundo quer dançar a porra Eu sigo peneiro, eu vou embora agora Agora todo mundo quer dançar a porra Suing, 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 galera Tira a porra 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 Quero, quero, quero Tira a porra Tira a porra Tira a porra Tira a porra Já viu semua nessa? E a porra Tira a porra Tira a porra Tira a porra Almeida O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te encontrar Talvez você esteja me apontando E eu aqui me agarrando De saudade de você O que será que trouxe o telefone? Se eu ligo pra você, você me liga Se não é tão tão me desespero Será que a mulher que eu quero Não posso ativar bandida? Não pode ser Não posso acreditar E eu tudo me tira Do que me disse seu olhar Não pode ser Estou de cabeça certa Não posso perder o jogo Se faz de conta Por que será que eu penso no telefone? Por que será que eu penso no telefone? Se não é tão me desespero? Se não é tão me desespero Será que a mulher que eu quero Não posso ativar bandida? Não pode ser Não posso acreditar E eu tudo me tira E eu tudo me tira O que me disse seu olhar Não é tão me desespero? Não pode ser Estou de cabeça certa Não é tão me desespero? Não é tão me desespero? Se não é tão me desespero? Eu vou rebolar Você também vai rebolar, hein, velho Cadê a guitarrinha, Léo? Aô, Léo, homem Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho o Léo vai rebolar, gente Segura pra mim, segura pra mim Cadê a galera que quer rebolar, hein? Bora, bora Vou chamar as gatinhas pra rebolar, hein? Vem dançar, vem dançar, forró Pegue uma gatinha, vai arrochando o nó Não fique aí parada, quero ver você mexer Ele é rebolar, desde o olho em você Vem dançar, vem dançar, forró Pegue uma gatinha, vai arrochando o nó Não fique aí parada, quero ver você mexer Ele é rebolar, desde o olho em você Caiu no limbalo de forró, vem dançar a noite inteira Nem a você também, convida mulherada Não fique de bombeira, corta seu corpo, tudo é lá e fica no vai Quando eu toco, meu forró A moçada se anima, rebola com a mulherada Rebola aqui em cima, rebola cantando e a galera no salão Não importa onde rebolar, é muito bom Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô todinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa onde rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô todinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não me importa como rebolar, é bom demais Seu ar, amor, fai Vem dançar, vem dançar a forró Pegue um agatinho, vai a roça do nó Não fique aí parado, eu quero ver você mexer Ele é reboladeira, eu tô de olho em você Vem dançar, vem dançar a forró Pegue um agatinho, vai a roça do nó Não fique aí parado, eu quero ver você mexer Ele é reboladeira, eu tô de olho em você Caiu no rimbalo, no forró Vem dançar a noite inteira Vem a você também, convida a mulher Não fique de bobeira, corre o seu corpo Dela e fica no bar e vem Quando eu toco meu forró Dá louçada, se anima Rebola com a mulherada Eu rebolo aqui em cima Rebolo cantando e a galera no salão Não importa como rebolar, é muito bom Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doente Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa onde rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doente Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar Alô, Léo O Léo vai rebolar aqui agora, hein Vai rebolar aqui pra essa moçada A mulherada Sei quem tá rebolar, é do jeito Não sei rebolar mais não O Léo vai rebolar pra essa mulherada agora, hein Olha, eu vou rebolar Mas ele também vai ter que rebolar Tá combinado assim? Tá combinado? Bora Qual? Eu vou cantar, você rebola, Léo Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doente Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa onde rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doente Rebola pra frente, rebola pra trás Não me importa onde rebolar, não é onde vai Esse é o rebolador, tá escondendo o leite Esse garotinho aqui, o garotinho de 1,90m Ele vai rebolar ou não vai? Aí galera! Ele vai ter que rebolar, meu irmão Problema é que eu não sei rebolar Eu também não sei não, mas fui rebolar eu Olha o seguinte, eu sou o rebolador e essa mulher vai me ajudar Vocês me ajudam? É o seguinte, vai ter que bater palmas comigo Aí eu fico animado e eu rebolo, beleza? Vamos lá, mulherada Que mulherada é essa aqui, rapaz? Eu não sei rebolar não, tá vendo? Quem sabe rebolar aqui é o Léo, hein? Segura na guitarra Sacode garoto! Arrocha! 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 Rebola gostosa! Arrocha! 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 Oh moçada apaixonada, vamos nessa Você foi embora, me deixou assim Doida apaixonada, você tem nada de mim Me pedi pra ficar, você disse que não Tá sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Doida apaixonada, você tem nada de mim Me pedi pra ficar, você disse que não Tá sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Tô bem, obrigado, vai embora Não precisa falar de você De hoje em diante, acho que vou viver Ah, mulher, ah, tô fácil Vem beijar na minha boca, me chamar de beijinho De nada passar, não quero não Só quero felicidade pro meu corpo Vamos viver com a mulherada e se me apaixonar Oh, 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 oh Rico da paixão, misoneiro do amor Caso inclusivo, sei que não vai dar Vamos viver com a mulherada e se me apaixonar Oh, o coração apaixonado Quando você foi embora me deixou assim Doido, apaixonado, sem pena de mim Feito pra ficar, você disse que não Tá só perdi o forte e o meu coração Quando você foi embora me deixou assim Doido, apaixonado, sem pena de mim Feito pra ficar, você disse que não Tá só perdi o forte e o meu coração Agora que eu te esqueci, você quer voltar Então vem obrigada, vai embora Não precisa louvar de você De hoje em diante, assim que vou viver Alô mulher, tô facinho Beijar na minha boca, me chamar de belezinha Lembrar do passado, não quero não Só quero felicidade pelo coração Oh, 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 oh Nego da paixão, prisioneiro do amor Fazer impulsivo, sei que não vai dar Quando vem pra mulher, arrasa, me apaixonar Oh, 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 oh Nego da paixão, prisioneiro do amor Fazer impulsivo, sei que não vai dar Vou fazer o seguinte, ó Almoçar, quem tá apaixonado Quem tá apaixonado vai bater palma e cantar assim comigo, beleza? Quem tá apaixonado, levanta a mãozinha pra cima e bate palzinho, amigo Oh, 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 oh Nego da paixão, prisioneiro do amor Fazer impulsivo, sei que não vai dar Almoçar, almoçar Fazer impulsivo, sei que não vai dar Tá bom dia Mãe, gente, piscina de lá Tá bom dia Tá bom dia Mãe, gente, piscina de lá Tá bom dia 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 Ela mudou do caso É sua mãe de novo Pus o pé Que esteja o amigado Que eu vou A tá Tá bom Tá bom dia Tá bom Mãe, gente E agora, direto pro Japão Chamando a mulher pra tá bom dia Mãe, gente, piscina de lá Mãe, gente, piscina de lá Tá bom dia Mãe, tá bom dia Tá bom dia Tá bom dia Mãe, gente, piscina de lá Mãe, gente, piscina de lá Tá bom dia, tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia, tá bom dia Boa tarde, boa noite, pera-mois, seu dia Vizinha do lar, tá bom dia Boa tarde, boa noite, pera-mois, seu dia Vizinha do lar, tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia Tapondia, tapondia, tapondia Quem sabe canta assim comigo, ó Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você Alô, cabelo! Alô, paixão! Essa é a melhor! Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Eu quero me entregar aos teus carinhos Construir o nosso ninho, te adorar até morrer Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Nesse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você Até o Chico vai tomar a mulher agora Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder É o sonho mais bonito que eu podia ter Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração, só chama por você Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Essa é a paixão da minha imagem, hein, moçada Simbora Fabinho Pinão, fora do sexo Vai ficar louco com essa Vai lá, bora Olha, moço, o sucesso foi, galera, a suída Bora, perra, a suída Bora, balança O dia que eu estava sozinho na rua Encontrei uma lança nua, perguntei o que aconteceu Ela falou que foi um bicho parado Me deixou toda rasgada, ainda quase me comeu Falei pra ela, vamos lá pra mim A casa não se preocupa, eu fiz nada Deixa o dia não vencer É um perigo, não se sai nessa hora O bicho não dá bola Ele pega pra comer É, você tá aqui, é, você tá aqui Meu amor não vai embora É, você tá aqui, é, você tá aqui É, você tá aqui Meu amor não vai embora É, você tá aqui, é, você tá aqui Meu amor não vai embora É, você tá aqui, é, você tá aqui É, você tá aqui Meu amor não vai embora Ela chocou no meu quarto sem goto Entrei a roupa e perguntou Quando o louco ela dormiu Devagarinho lá lutando com o doitado Ela foi se levantando E aí? Só foi um bicho já sumiu É você tá aqui É você tá aqui Meu amor não vai embora É você tá aqui Alô, tá jada Vamos chamar essa galera É você tá aqui É você tá aqui É você tá aqui Vai, vai É você tá aqui É você tá aqui Meu amor não vai embora É você tá aqui É você tá aqui É você tá aqui Aí, Japinha Isso aí, meu velho Aqui é assim Alô, moçada Quem sabe solta a voz assim comigo, hein Aí, senhora E agora vai pra frente Vai pra trás É bola no palco É assim que é bom demais Vai pra frente Vai pra trás Eu vim aqui pra cantar porra Pra você dançar Pra você dançar a garra de rir Que só toca Pegue uma gatinha Ou fique de bobeira Dance com ela Agarradinho a noite inteira Fico nesse papo A cantar Doido de vontade De beijar na boca Isso é que vou fazer Quem sabe solta a voz do seu Vem gatinha Vem pra cá Vem gatinha Vem pra cá E agora vai pra frente Vai pra trás É bola no palco É assim que é bom demais Vai pra frente Vai pra trás É bola no palco É assim que é bom demais Vai pra frente Vai pra trás Só lá no palco É assim que é bom demais Vai pra frente Vem pra trás É borra no palco, é assim que é bom demais Se vocês gostam de forró, então tome, tome, tome É forró de alvo Eu vim aqui pra cantar forró, pra vocês ensaiarem Pegue uma gatinha, ou fique de uma pera Dança com ela, garradinho, eu fico nesse papo Louco de vontade, só sei que vou fazer o que? Cadê a mulher, ela é gostosa? Vem gatinho, vem pra cá, sobe aqui no palco, eu vou te ensinar Vem gatinho, eu sei a galera de garradinho Agora vai pra frente, vai pra trás, vai Bola no palco, é assim que é bom demais Vai pra frente, vai pra trás, vai bola no palco Quero ver, galera aí Vai pra frente, vai pra trás, vai bola no palco É assim que é bom demais Vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás E a bola é grande, atira o pau no chão Alô, Lale Gosta a guitarrinha, mas deixa a ajuda o Brasil, galera Vai É sucesso Bora, forra, Giga Alô, galera Bora, Besson Vai Agora eu vou começar isso Agora vai pra frente, vai pra trás É bola do palco, é bola com a salsa Vai pra frente, vai pra trás Eu quero ver essa mulher da rebola assim Vai pra frente, vai pra trás É bola do palco, é uma cinta mais demais Vai pra frente, vai pra trás Alô, galera, vem pra mentira Vamos rebolar a sua vida Que maravilha, meu irmão Aqui dá pra quem quer, não é pra quem pode É porra, Giga, na hora, hein E esse é o sonho, companheiro Vai Vai É bola do palco, é uma cinta mais 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 É bola do palco, é uma cinta mais